No Vale do Aço, um caminhão carregado com tubos, tubos PVC, aí ó, ele bloqueou a BR-381 na tarde dessa terça-feira. Ó, o que que houve? Ah, por causa do incêndio, né? Olha lá, olha rapaz, incêndio consumiu o veículo, né? Rapaz, aí é, esse PVC isso é, como é que fala? É combustível, né? É combustão pura, né? É combustão pura, pega fogo fácil. Quem vai contar sobre isso é Marcos Lessa, nosso repórter que tá chegando aqui. Ô Marcos, foi na 381, né meu amigo, esse susto aí, boa tarde. Olá Nico, boa tarde, boa tarde a você que nos acompanha. Pois é, quem descia, né, pela 381 ontem à tarde, sentido Belo Horizonte, Vale do Aço, ali na altura de Nova Era, ficou bem complicado o trânsito por ali, viu? Bom, um caminhão que seguia nessa direção, o condutor foi avisado por motoristas que também seguiam pela mesma direção que pequenas faíscas, né, começaram a surgir ali nessa carga de PVC. O motorista parou o veículo, né, e pediu ajuda de outros que passavam por ali. Mas o curioso, Nico, que segundo os bombeiros, não tinha extintor de incêndio no caminhão, o que acabou complicando aí esse caminhoneiro. As chamas, elas se espalharam rapidamente e esse motorista, esse caminhoneiro, melhor dizendo, contou com a ajuda dos motoristas apenas por receber ali alguns galões de água, né, pra combater as chamas. Bom, felizmente não houve vítimas, né, o caminhão, ele saiu ileso, né, de toda essa história, bem como as pessoas que o ajudaram ali a combater as chamas. Os bombeiros, né, claro, né, foram acionados, também ajudaram a combater ali esse incêndio e, infelizmente, não houve nenhum registro de vítimas ali no local. Agora, vale o alerta, né, pra quem é motorista aí pra verificar aí os equipamentos de segurança, como por exemplo, o extintor de incêndio, que é imprescindível neste momento. Não é mesmo, Nico? Exo, o extintor de incêndio é imprescindível, né. Agora, uma coisa curiosa, né, que eu tava até, a gente fez uma matéria sobre isso, o pessoal tirou obrigatoriedade de extintor de incêndio no veículo, não é isso, meu diretor? É, aí eu compro o veículo, um dia desse tava procurando o carro lá, eu falei, ó, gente, será que mudou a lei? Aí eu fui ver, o pessoal rodou uma matéria aqui, realmente não é obrigatório. Mas, é o que o Marcos tá falando aqui, ó, se você tá com o extintor ali, meu amigo, você já corrija a pane no começo. Aí você não tem o extintor, aí espera até chegar o bombeiro, tem que fazer deslocamento, é prejuízo, é combustão, ó lá, isso é um risco danado. Ô Marcos, obrigado, viu, meu amigo, por sua informação. Viva o inverno, viva o Vale do Aço, viva o Marcos.